Olá, olá, que alegria tão grande voltar à sua companhia, todos os dias uma alegria extraordinária. Olha, e hoje vou começar com uma cartinha muito bonita. Sabe o que é que o seu anjinho da guarda lhe diz? O seu anjinho da guarda diz-lhe que está a olhar por si, Deus ama-a muito e está a cuidar de si e dos seus. Portanto, não tenha medo de nada, está combinado? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Mais à frente, vou receber a Mafalda Sena para beber um chá comigo. Não é assim um chá qualquer, não senhor? É um chá que a própria decidiu criar e que ajuda no processo, veja só, no processo de emagrecimento. É isso mesmo, não perca a história inspiradora da Mafalda daqui a pouco. Mas antes disso, vamos conhecer um tema lindo, 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 que fala de amor. Já viu que coisa mais maravilhosa? E a nova música é a nova música dos Calema, com Soraya Ramos, que derrete corações. Vai poder ouvir já a seguir no nosso programa. Por isso, fique na nossa companhia, que nós gostamos muito de si e você vai adorar o programa. Eu, como sempre, estou à espera da sua chamada. Vamos lá, meu anjinho linda, inscreva-se para falar comigo. Ligue para o nosso programa, outra vez do número mais 351, seguido 210-929-040. Ou então, envia calmamente, assim, devagarinho, um e-mail para amigamarielena.pt. Está combinado? Muito bem. O Escalema e a Soraya Ramos, juntos, só poderia ser um sucesso. O novo tema já tem mais de 2 milhões de visualizações em pouco mais de uma semana. Veja bem. Vamos ouvir aqui no Ponto de Equilíbrio a música O Nosso Amor. Que maravilha, o Escalema com a Soraya. Que maravilha tê-los aqui no nosso Ponto de Equilíbrio. Então, muito prazer em vê-lo aqui, o António, que já cá teve. Morámos, agora é o Fradique que está deste lado. Ah, mudaram, pronto. Então é assim, disseram que o António estava deste lado, não é verdade? Eles trocaram, pois é, troquei esta dança, é o que faz, não é? Começou a dançar, pronto, mudou. Muito bem, é o Fradique, temos então o António e temos a Soraya. Então, e vocês com este tema maravilhoso, porque é um tema maravilhoso, que vocês fizeram em tempo de pandemia, é isso? Exatamente. Contem um bocadinho, como é que surgiu? Bem... Cantarem assim juntos, como é que foi? Foi naturalmente, estávamos todos no estúdio a criar músicas, no entanto, criámos esta aqui e sentimos que esta aqui fazia sentido os três. Não era suposto, mas fluiu e pronto, saiu o nosso amor. E aconteceu naturalmente, nós, até mesmo no processo do lançamento, a Clássica, que é a nossa produtora, sugeriu nós fazermos antes uma curta-metragem, porque a música em si, o vídeo, a história... E fizeram, e fizeram. Sim, é verdade, fizemos e nós passamos a ser atores também, aquilo foi um processo muito interessante, porque nós queríamos que as pessoas pudessem ver o trabalho todo, mas não... Que vocês tiveram, não é? Para fazer tudo isto. Sim, e mostramos... Então, e este tema extraordinário, e vem mesmo assim, a propósito do que estamos a passar, portanto, fala da complicação, das relações e das pessoas estarem juntas, foi isso que vos inspirou? Sim, este tema... As dificuldades das pessoas estarem juntas agora há mais tempo, não é? Este tema, por exemplo, casa muito com a situação que estamos a passar agora, porque nós sabemos que existem muitos casais que se separam devido à falta de comunicação, este tema adreça mesmo isso, dos casais comunicarem mais, quando há um problema de comunicarem mais, de resolver as coisas à base da comunicação, e nós convidamos as pessoas lá em casa, para aquelas que ainda não viram a curta-metragem que fizemos, de irem estar, já está disponível nas redes sociais, no YouTube, e lá poderão tirar alguma lição, nós próprios também tirámos, a música também foi uma lição para nós, isso acontece com toda a gente. E que lição é que foi para vocês esta pandemia? Como é que vocês viveram este momento de confinamento? Foi, foi... Uma experiência única, nós começámos, sem dúvidas, eu pessoalmente comecei a dar valor a muita coisa, que antigamente não dava, passar tempo com a família, mais tempo, com os amigos, e desenvolver essa outra relação que, pelo facto de estarmos a correr de um lado para o outro, todo o tempo, a gente se desligava um bocado das coisas mais importantes, que são os amigos, a família, essa parte importante, e isso muda completamente a forma de ver as coisas de hoje em diante, e vai ser... Sem dúvida. Pois, não teve, não é, vocês não tiveram tempo para estar, não houve oportunidade, tempo havia, não havia oportunidade para estar com o público, para fazer concertos, mas vocês aproveitaram para compor, é isso? Exatamente, aproveitámos este tempo aqui, porque o ano passado tivemos tantos concertos e andámos na correria, não havia muito tempo para escrever novas músicas, para inspirámos novas coisas, então esta pandemia, de certa forma, deu-nos mais tempo para ver as coisas de outra forma, a ver a situação de fora, perceber e escrever coisas novas que não tínhamos nunca feito antes, não é? Então, pronto, é isso. E vocês, já se conheciam, já se admiravam vocês, como é que era a vossa relação antes? Já, nós, a Soraya Ramos, nós conhecemos a Soraya desde a época que fazemos os covers para a internet, fazemos os vídeos, cantamos a música de outros artistas, e nós, a primeira vez que nós vimos, eu me lembro, o Fradico, era a Soraya e o irmão, nós temos logo, eles têm uma voz, principalmente a Soraya, uma voz, quando tu escutas, sentes mesmo, ela consegue transmitir todos os sentimentos. Entra no coração, não é? É verdade. Entra no coração, a emoção, é verdade, é verdade. E conhecemos parte da mesma equipa e essa junção foi mesmo natural, foi algo assim que, como trabalhamos mesmo para nós e para outros artistas, e aconteceu com a Soraya disse no início, é algo que acontece, o feeling acontece lá no jogo das coisas e pronto, o produto final já está nas redes sociais, que é o nosso amor e que vocês podem... E está nas redes sociais com sucesso enorme, porque já tem dois milhões já de visualizações, não é? É verdade. Vocês não fazem por pouco, não é? Vocês não fazem por pouco, não é? Então, digam lá, e que retorno é que têm tido de tudo isto? Bem, temos tido um feedback inexplicável, as pessoas têm sido calorosas, temos recebido mensagens lindas, de apoio, de pessoas mesmo que agora veem a relação de outra forma, porque agora comunicam mais e para nós, é gratificante saber que há pessoas que podem se basear na nossa música para poderem espelhar-se na relação e... Reconstruir às vezes uma relação, não é? Reconstruir exatamente a relação. Sim, que coisa bonita. Encontrar o ponto de equilíbrio da relação. É isso, exatamente. É, pá, ao fraco. Eu vim para este programa só para dizer isto, também, para encontrar o ponto de equilíbrio da relação. Para nós o ponto de equilíbrio da relação é o diálogo, é... Claro, é aquilo que não havia, mas que agora há tempo para fazer. Há tempo. Agora contem-me, tem projetos, o que é que vocês estão a pensar fazer, contem-me tudo. Tem alguma coisa assim que possam revelar já já? Já já não, por acaso nós, as pessoas... Mas podem já criar um suspense. Sim, sim. Tem oportunidade, cria. Vai, filho, vá lá. Olha, a história, a história que nós fizemos, a curta-metragem, sem dúvidas nós vamos O feedback foi tão grande que fez-nos pensar já, já estamos a preparar um novo episódio e, entretanto, há novos... nós temos... estamos agora neste momento a fazer mais streamings, mais shows na internet. Sim, 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 sim. Todos os shows foram adiados para o próximo ano e estamos... vamos continuando a lançar novos projetos, novas participações, novas músicas. Muito bem. Não vamos parar. É isso. Será? Está aí, então, e os seus projetos não vão parar, não é? Não. Vocês não vão parar. Muito bem. Eu tenho o meu álbum, que era para este ano. Sim. Bom, devido ao Covid, não decidimos não lançar, então fica para o ano. Então o meu álbum já está tudo prontinho, só estou à espera que o próximo ano chegue com novas vibes e que a gente possa ter um ano recheado de coisas boas. Este ano foi... Sura, aí vens cá apresentar. Pensa que é o programa? Sim, dúvida. Vens apresentar o teu trabalho? Tudo prazer. Fica à espera. Fica à espera. Vocês também são convidados, ficam sempre... Olha, como é o prazer. São sempre muito bem-vindos. Desejo as maiores felicidades porque vocês realmente merecem. Toda a gente merece, mas vocês em particular. Muito obrigada, bem-ajam, meus queridos. Muito obrigada. E agora está na hora de uma consulta. Bora lá. Venha lá daí. Olá, olá. Será que eu tenho um enjo lindo do outro lado? Tenho sim. Oh, que maravilha. Que uma voz tão boa. Como é que se chama, minha querida? Diga lá. Eu sou a Maria Cunha. Maria Cunha. Está-me a ligar de onde, Maria? Do Luxemburgo. Do Luxemburgo. Sim, senhora. E que idade tem? 51. 51 aninhos. Muito bem. E qual é o seu signo? Balança. Balança. Ah, balança. Muito bem. Então é um signo de ar. Agora diga-me lá. Então o que é que você queria perguntar aqui à Maria Helena? Conte-me lá. O que é que você queria saber? Olha, eu queria saber em relação ao meu marido. Há uns tempos para cá, ele está outra pessoa. Mudou assim, muito radical. Não, foi mudando aos poucos. Começou por beber. Atualmente, a bebida está um pouquinho controlada, mas está muito agressivo. Está sem paciência, não tem paciência. É uma pessoa que está, diz que está com qualquer problema, mas do qual ele também não fala e a gente não entende muito bem. Está casada há quantos anos? Como? Está casada há quantos anos? Há 24. Há 24. E ele sempre bebeu? Não, não. Bebeu, bebeu ao seu corpo normal. Mas agora é que está pior? Pior, exatamente. Pronto, e você quer saber se vai melhorar, não é? Exato. Há quanto tempo é que ele já está a beber? Assim, beber, eu não digo que ele bebeu. Beber, assim, com estas coisas há um pequeno dois aninhos. Dois aninhos, pronto. Pronto, vamos ver então o que é que o Tarou nos diz, mas, claramente, o seu marido precisa de ajuda de profissionais, está bem? Portanto, não há cartas que vão resolver o problema do seu marido. Exato. Aliás, as cartas não resolvem os problemas de absolutamente ninguém. As cartas indicam caminhos, portanto, indicam-nos caminhos que nós podemos seguir ou não, de acordo com a nossa vontade, está bem, querida? Exato. Portanto, é assim, claramente, portanto, a tiragem é bonita, o seu marido passou por um período difícil, um período que ele não fala, ele não esterilizou, mas é um período difícil em que ele não se sentia bem com ele próprio e então começou a descarregar na bebida. A bebida era uma compensação. Mas nós temos aqui o sol, que é uma carta muito bonita, temos aqui o julgamento, temos aqui também a carta de Deus a ajudá-lo. Portanto, o seu marido tem realmente que ser acompanhado por profissionais e vê-se aqui que ela, ao ser acompanhado por profissionais, que vai melhorar. Sozinho é muito difícil que as coisas melhorem, está bem, minha querida? Nós, quando temos dificuldades, nós ou a nossa família, devemos procurar sempre profissionais da área, está bem? Exato. Acredite-se o senhor que reza, acredite-se o senhor que faça, que tenha uns cristais consigo, que tenha uns cristais que eu posso depois até aconselhar para o seu marido, ou para pôr no quarto do seu marido. Tudo isso eu acredito, porque os cristais têm força, não é? Exato. Os cristais têm força e também que nós ao olharmos para os cristais, lembramos. Ai, agora eu tenho que ter esta reação, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Portanto, tudo isso é muito bom, mas o seu marido só vai melhorar com a ajuda de profissionais, está bem, minha querida? Está, ok. Um beijinho muito, muito grande, beijinho muito grande. E agora, vamos lá então, minha querida, vamos lá então, vou aqui arrumar as minhas cartinhas, vá, aqui assim, que eu gosto de deixar as cartinhas arrumadinhas, porque isto é assim, a mulher quer o tarô bem arrumadinho e bem tratadinho. E agora, muito bem, vamos lá então, agora vou, olha, já estou a ver aqui, olá, vamos lá ver se a água já está quente, uma falda, cena, um prazer em ver-te aqui, bom dia, bom dia, bom dia, tão linda. Obrigada, obrigada. Tão linda, uma jovenzinha. Então, diz lá, cheia de ideias, não é? E com estes chás maravilhosos, diz-me lá, isto aqui é uma maravilha. É, são umas cisanas biológicas. Muito bem. Então, e como é que isto começou? Sim. Então, eu... Vamos começar pela tua história de vida, pode ser? Exato, pode ser. Tens os olhos tão bonitos, a tua história de vida, vou começar pelos teus olhos tão lindos, tá, tu estás cansada de ouvir isto desde que nasceste, tens os olhos tão lindos, ai, tão lindos. É, é verdade, é verdade. Então, minha querida, diz lá, uma falda. Então, eu criei um Instagram que é o Cenas Saudáveis, porque chama-me a falda cena, então foi pela graça de ter as minhas coisas, as minhas cenas saudáveis. Mas está giro, está muito giro, fizeste a muito trocadinho, mas foi muito giro. Exatamente, porque realmente tive que perder muito peso, eu sempre fui, tive sempre excesso de peso desde muito nova, sempre adorei a comer e tenho muita tendência para engordar e então comia demais. Não, normalmente as pessoas que comem têm tendência para engordar, de modo geral. Não, as pessoas gostam de cozinhar e de comer demais, pronto. É, lá vem uma ou outra que não. E pronto, então, quando, já depois de adolescente, pensei, não, agora vai ter que ser, vou ter que realmente ter aqui algum cuidado e então criei o Cenas Saudáveis para partilhar as minhas receitas. Já há quantos anos é que criaste nesta receita? Há três anos, há três anos, portanto, já era adulta, não é? Sim, sim. E, portanto, decidi não partilhar só com amigas e partilhar então com mais pessoas, porque, obviamente, com o Instagram era mais... Mas era relacionado com comida inicialmente. Sempre, sim, receitas saudáveis e que tivessem um bom aspecto, porque aquela coisa só do peixinho engrelhado, só a de lata, do atum, para mim, todos os dias começa-se a tornar cansativo e eu desisto muito facilmente, então, das dietas. E tu disseste uma coisa muito bonita, que é pôr o prato, eu acho isso muito interessante, e dou conselho às pessoas até lá em casa que façam isso. Vocês comecem a pôr o prato bonito, como a menina diz. E cozinho para mim. É, e pôr o prato bonito antes. E faço sempre... Mafalda, olhar para o prato e vê-lo bonito é outra coisa. Os olhos também comem. Os olhos também comem. Concordo, sim, senhora. Os olhos também comem e, portanto, acho que nós devemos ter esse bril, não é? E tentar tornar as coisas mais bonitas e também apetitosas. E, portanto, então foi basicamente por aí. Emagrecer, mostrar o meu processo de emagrecimento e partilhar então com as pessoas. E foi fácil esse emagrecimento, Mafalda? Não, não foi, porque realmente a pessoa quando gosta de comer é muito difícil a pessoa controlar as quantidades. É mais isso. Mas depois percebi, ok, eu afinal até consigo cozinhar com ingredientes ligeiramente diferentes, menos processados e tornar a comida ótima, saborosa e ainda me ajudar a emagrecer. Fantástico. Então vou partilhar isso com as outras pessoas. Então tu tinhas que procurar, que inventar de certo modo ingredientes, ir à procura, não é? E poderias fazer-lhes substituindo. Exatamente. O meu nutricionista dizia-me, tu tens de comer ovos com linhaça pela manhã. E eu fazia aquilo um pão. Oh! Percebe? Fazia estas... E lá em casa nem era hábito as pessoas fazerem isso. Não, 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 não. Tu é que... A tua família não tinha. Tu é que inventaste. Tu disseste, olha, vou fazer uma coisa diferente. Não, aliás, nós agora que a quarentena acabámos por juntar a família outra vez, portanto somos 12 em casa. Maravilha. E aquilo é sempre uns a comer coração, outros a comer não sei o quê. E eu sempre com aquela coisa da vontade, mas não pode ser, não pode ser, não pode ser. E continuo a fazer as minhas cozinhas e depois até partilho com eles, é muito giro. E então, entretanto, eu não gostava de chá, que é uma coisa muito engraçada, porque era água com sabor, para mim não era muito bom. E eu pensei, mas o chá faz tão bem. Há tanta coisa maravilhosa que falam sobre as tizanas. Mas, exatamente, que eu vou ter que conseguir gostar disso, porque os nossos hábitos também se habituam, não é? Sim, sim. Também se educam. E então eu pensei, ok, vou tentar então começar a gostar de chá. Depois percebi as biológicas, ou seja, as ervas nelas só, não é aqueles sequinhos com o pó. Não, não, não. Ou seja, a planta em si, a planta verdadeira, tem um sabor muito melhor, muito mais agradável. Então comecei a fazer junções, brincadeiras com, olha, dizes que esta é muito boa para retenção de líquidos, dizes que esta é muito boa para dormir. Então fazia as minhas misturinhas em casa. Depois conhecia a Paisagindo Bio, que é uma empresa já há algum tempo de sete anos, se não estou em erro, no Alentejo. E eles criavam então estas plantas no Alentejo, de forma tradicional, tudo muito artesanal. E eles mandaram, começaram pelo Instagramista, coisa do mundo Instagram, não é? É muito fácil as pessoas entrarem em contacto umas com as outras e disseram, por que não queres provar as nossas tizanas? E eu disse, sim senhora, provei e adorei. Realmente, eu disse, ok, então era mentira. Não é verdade que eu não gosto de chá, não é verdade que eu não gosto destas tizanas. E então provei as boas e depois chegou esta brincadeira de, por que vocês não fazem as minhas misturas e vamos partilhar isto com toda a gente? Porque é mais difícil consegui-lo fazer sozinha. Então juntei-me então a eles e criámos estas tizanas que nos ajudam então durante o dia, porque eu já fazia isto, era um processo de beber um pela manhã, um durante o dia, um antes de dormir, para ajudar então com a retenção de líquidos e etc. E tu sentiste, Mafalda, tu sentiste que isto realmente fez efeito, efetivamente, no teu emagrecimento de chás? Sem dúvida, porque realmente, desculpe, está me interrompendo. É, porque há pessoas que têm um certo preconceito. Eu também falo muito de chás e dojo-te muito de chá e tomo-me muito de chá, portanto podem dizer tudo de mim, menos que eu tenho falta de chá, porque eu vivo imenso chá. Portanto, é assim, mas eu falo muito sobre isto e as pessoas chegam assim um bocado a olhar para mim, mas o chá... Desconfiadas. O que é que és? Não faz milagros, mas... As pessoas são um bocadinho desconfiadas, não é? É que é que tu achas? É que as minhas, não é? A pessoa tem um bocadinho aquela ideia das minhas. Mas eu disse, fez realmente efeito. Não, não, faz efeito, porque realmente cada planta tem o seu objetivo e bem, e juntas, e com sabor agradável, efetivamente, o objetivo, quer dizer, tem o feedback incrível de toda a gente que consegue e que compra, e que compram consecutivamente, e gostam de partilhar, e a melhor publicidade que nós temos é o passo à palavra, porque realmente as pessoas sentem o efeito, dormem muito melhor, o efeito de anéis a sair dos dedos, porque a retenção de líquido já não existe, portanto, o efeito está mais que provado, e depois o sabor é maravilhoso, o que é muito bom, porque às vezes temos algumas tis, por exemplo, chá, chá verde, se tiver muito tempo na água a ferver, fica muito forte, e então, olha, este é o da manhã, muito obrigado, tem uma cor muito gira, tem hibisco, tem hibisco, tem canela do selão, tem alecrim, tem gengibre, tem limão, e tu disseste, o que é que escolheste esta combinação? Então, esta combinação é muito boa para acelerar o metabolismo logo pela manhã, portanto, temos o termogénico da canela, do gengibre, acelera o metabolismo, o hibisco é muito drenante, e portanto, a pessoa logo pela manhã dá logo ali um shake, eu gosto de ser treinada pela manhã, até boas, a pessoa fica logo bem mais agitada, acelera o metabolismo e ajuda também aquela gordurinha da barriga mais chata de sair, a coisa a funcionar, e portanto, este é o que eu bebo logo assim que acordo. Depois temos o Drain You, que foi o nosso best-seller, foi o seu primeiro a ser criado. Mostra lá para casa. Isto são tisanas musicais, portanto, o Drain You é uma música dos Nirvana, para ter uma graça, fomos buscar nomes de músicas para criar, então, os nomes das tisanas. E este agora? Este realmente é o drenante, é o que passa o líquido e para a recepção de líquidos. Agora, no verão, fizemos a divisão de limão e canela. Espera, espera, faz um pouquinho devagarinho, para as pessoas aprenderem. Este aqui, elas como é que tomam? Este aqui é um litro por dia, portanto, aqui dentro vêm as saquetas, este o que pode fazer, e faz um litro, junta com a água, e bebe durante a manhã. Aqui bebe uma chávena, um litro, e depois, à noite, antes de dormir, o drenante da noite. Ah, o da noite tem este aqui. E é calmante, exatamente. Tem Camila, tem Valeriana. Ah, que é para dormir. É, exatamente. Há pessoas a dormir muito descansada, e acordar, ou seja, que dormiu. Aquela pessoa, quando acorda cansada, este é realmente a solução. Então, isto agora eu pedi para ficar com ele. E este, são todos para si. Eu gosto mais de estar. Ai, obrigada. Nada. Obrigada, obrigada, obrigada. Portanto, vai ter estes anos para poder provar e comprovar, e vou querer o seu feedback. Está certo, está combinado. Então, pronto, e depois aqui, destes anos que eu estava a falar, temos aqui, então, o limão e a maçã desidratada no Alentejo, portanto, desidratámos toda a fruta que tínhamos, lá, no pomar e no limoeiro, e criámos, então, portanto, temos poucas unidades. E tu acompanhas o processo, tu estás mesmo lá. Estou, eu gosto muito de de vez em quando ir lá ajudá-los, porque é muito gira, porque é tudo feito à mão, é muito engraçado. Não, e tu vês, fazes parte do processo, não é? Sim, sim, sim. Há toda esta energia, todo este ritual de fazer as coisas. Eu acho que as coisas assim é que têm, as pessoas veem o amor e o brilho que as pessoas têm a fazer, e eu acho que isso também cria também uma empatia melhor com o produto. E quando tu fazes as coisas com amor, isto está mais que estudado cientificamente, portanto, há estudos sobre isso, mas em diversas universidades, que tu, ao fazeres as coisas, tu estás a impregnar as coisas com determinadas qualidades. É verdade, eu acho que sim. Portanto, se tu fazes com amor, as coisas fazem mais efeito realmente. É até cozinhar, não é? Dizem que é um ato de amor. Eu acho que tu tem... A maçã desidratada, que eu vejo. O limão. O limão. E então criámos adição limitada, que temos poucas unidades, porque eram os limões e as maçãs que nós tínhamos, portanto, em graça. Exatamente. Então criámos o maçã canela e o limão, que é para beber agora no verão mais fresquinho, que tem o IST, o verdadeiro IST. Portanto, criámos com o mesmo efeito. E agora se dá já no outono, que também faz efeito, não é? Mas o maçã canela, por exemplo, quente, o maçã e a canela têm aquele toque mais invernoso. Então, se for bebido mais quentinho, também é ótimo para esta sensação. O maçã canela é maravilhoso, é? É, exatamente. Sim, senhora. Pronto. Muito bem. E temos aqui o quê? Diz lá o que é que é isso. Então é as ervinhas para ver as ervinhas do Fletami deste da manhã. Ah, deste aqui da manhã. Muito bem. Que são mesmas as ervinhas que vêm dentro da... Olha só, olha que maravilha. Tantas ervinhas. Tantas ervinhas. Tantas ervinhas. Tantas ervinhas que puseste aqui? Então tem o hibisco, tem o alcarim, tem o gengibre, tem a canela. Sim. Portanto, são todas as... Sim, muito bem. Sim, sim. O limão. Maravilhoso. Para as pessoas também que vêm na embalagem, têm todas as ervinhas que compõem as tizanas e pronto. Então, tu bebes todos os dias chá. Agora vais-me falar um bocadinho sobre a tua alimentação diária. Vamos lá. Como é que é um dia para ti? Um dia começa assim pela manhã e depois vais estendendo. Exatamente. Então, acordo, bebo então o meu Fletami logo em jejum, bebo um copo de água, bebo a minha tizanazinha e depois bebo um café. Também bebes um copo com água. Sim, sempre um copinho com água para o corpo perceber que acordamos e vamos hidratar. Precisamos sempre de... Estamos ali pelo menos oito horas sem beber nada e, portanto, eu acho que a água é muito importante. Beber a aguinha e a nossa tizana. Isso chama-se a atenção de uma coisa muito importante lá para casa e é bom que pare aqui um bocadinho porque é assim, é muito importante que as pessoas quando acordam bebam um copo com água porque é o que diz a nossa querida Mafalda. Nós durante a noite desidratamos. Portanto, você em casa, por favor, por favor, beba um copo de água logo de manhã e você vai ver a diferença na sua saúde. Continua, meu anjo. Então, bebo a água, a minha tizana e normalmente bebo café e vou treinar. Eu praticamente todos os dias de manhã acordo e faço... Não comes nada antes do treino, só bebes. Eu prefiro não comer, ou seja, já estou nisto há 3, 4 anos e já percebi como é que o meu... Porque isto cada um tem a sua forma. Sim, sim. Não há uma fórmula igual para toda a gente. Eu prefiro treinar em jejum e depois comer, então, depois do treino. E treinas todos os dias? Treino. De segunda à sexta, normalmente treino. Espetacular! É, gosto de pular bem cedo, 6 da manhã, 6 e meia e lá vou eu. Depois, tem que ir trabalhar, não é? Como sempre qualquer coisa, eu faço um pãozinho com o tal pão e a linhaça, o ovo e a linhaça de momento no micro-ondas, faço um pão muito rápido. Depois, se quiserem ir ao meu Instagram, tem lá a receita. Eu depois posso partilhar. Como é que se faz o pão com a linhaça, não é? Então, é o pão, a linhaça, um bocadinho de psyllium, que é uma fibra ótima para a zona intestinal e que torna o pão mais fofinho. Como não tem a glúten, o pão fica duro. Mas não pões ovo? Põe o ovo, põe a linhaça. Põe o ovo inteiro ou pões o ovo inteiro? Põe o ovo inteiro, a linhaça, um ou dois, se você quiser um pão maior e depois a pessoa adapta, a linhaça, o psyllium mistura micro-ondas. Pronto, isso já tem quanto tempo? Minuto. Está a ver lá em casa, minuto faz o pãozinho. Tem pão feito um minuto em casa. Grande ideia. Por acaso, essa eu já sabia. Já sabia, já tinha andado lá a cuscar. Pronto, então faço esse pãozinho, ou põe o abacate, ou põe uma fatia de queijo, uma coisa assim do género e vou trabalhar. Depois, a meia da manhã, se tiver fome, frutos secos. Sim, uma coisa reprática que temos que ter na mala ou no escritório, está tudo bem. O almoço, tentar sempre por grelhados ou cozidos, com legumes, sempre por aí. Depois, a meia da tarde, um iogurtezinho, ou também frutos secos, uma fruta, nada de muito especial e à noite, igualmente, igual ao almoço. Ou seja, não é nada de pesado, ter que estar sempre a contar as coisas. As calorias, nada disso. É tentar ser mais fluido. Não ficar ofcecado, é ficar mais fluido, é o que tu dizes. Tentar que seja tudo possível, que eu possa ir a um restaurante, mas realmente pedir, olhe, sem molhos, olhe, grelhe-me, por favor, esse peixinho ou qualquer coisa do género. E as pessoas fazem sempre um jeito e arranjam sempre forma de fazer. E pronto, e depois durmo sempre cedo, porque às 6 da manhã não é normalmente já estou de pé. Sim, sim. E antes de dormir, bebo uma tisana, o que faz com que, se nós acabamos a refeição, não devemos acabar muito cheio, muito menos à noite. Claro. E se bebemos a tisana, se acharmos que ainda podíamos comer qualquer coisa, a tisana acalma essa sensação, porque como nos acalma com a camomila, a valeriana, etc., aquela vontade de comer o doce à noite deixa de acontecer. E pronto, e vou dormir descansadinha e é assim. Bom, Mafalda, gosto de ter aqui, porque foi tão boa, é a primeira vez que vens cá, mas eu gostaria que vesses mais vezes, porque tu tens muitas coisas para nos ensinar, para partilhar essas receitas todas maravilhosas. E pronto, já sabe, aí em casa, você faz as coisas que a nossa querida Mafalda nos ensina e tenho a certeza que se vai sentir muito, mas muito melhor, está bem? Obrigada, Mafalda, adorei estar contigo, tens de voltar mais vezes, combinado? Sem dúvida, obrigadíssima. Beijo-te, querida. Muito bem, muito bem. Então, e por hoje estamos mesmo a terminar o programa, mas saiba que pode contactar-nos a qualquer altura do dia para se inscrever para uma consulta e esclarecer, claro, aquelas dúvidas que você tem. Nós estamos aqui sempre a ajudar, portanto, basta você ligar para, tome nota, tome nota que é muito importante, mais 351, seguido 210-929040. Ou então, envie um e-mail, com carinho, com ternura, desabafo com a sua amiga Maria Helena e para onde é que você vai desabafar? Amiga Maria Helena, arroba marialena.pt, estou à espera de si, estou a falar consigo olhos nos olhos. Segunda-feira estamos de volta à sua companhia, portanto, conto muito, muito consigo, especialmente consigo, está tristinha neste período, eu quero que você continue connosco. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, aproveite melhor tudo o que a vida lhe dá. Encarque cada desafio como uma oportunidade. Antes de dizer não, pense, pense melhor. Quem sabe se isso que vem aí não é o melhor para si, pense nisto. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto, mas tanto sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.